Que o moreno é linda da cor do pecado Tá anti-sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão C-c-c-c-criste tá cantando Então pega a melodia No vale de favela, o ritmo é assim A-a-aquece no cacete, farmaceite desce Me chama de safado, puto cafajete A-a-aquece no cacete, farmaceite desce A-a-aquece no cacete, farmaceite desce Que o moreno é linda da cor do pecado Tá anti-sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão C-c-c-c-criste tá cantando Então pega a melodia No vale de favela, o ritmo é assim A-a-aquece no cacete, farmaceite desce Me chama de safado, puto cafajete A-a-aquece no cacete, farmaceite desce A-a-aquece no cacete, farmaceite desce A-a-aquece no cacete, farmaceite desce